A nossa equipe de reportagens se encontra aqui na Prainha Municipal, onde, por motivo do temporal de ontem, Vendaval, e a Prefeitura, por bem, veio à comunicação, através da Secretaria de Desenvolvimento, sobre a parada de alguns dias para a manutenção desse local. Bom, na verdade, estamos aqui com uma das representantes do desenvolvimento da equipe para nos falar por que da paralisação aqui da Prainha Municipal. Infelizmente, por consequência das chuvas, dos ventos, das condições do tempo de ontem, nós tivemos alguns danos na Prainha Municipal também, porque isso foi visto também na cidade. E daí, por segurança, nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Prefeitura Municipal, eu como representante do Departamento de Meio Ambiente, nós viemos comunicá-los que precisaremos ficar alguns dias fechados à Prainha, para acesso da população, para nós conseguirmos fazer a limpeza dessas árvores que caíram, das estruturas também que foram danificadas, danificadas, tivemos quiosques danificados, a fiação também, vai ter que fazer manutenção. Então, este é o motivo principal, por maior segurança de todos, que precisam vir na Prainha para seus momentos de lazeres, precisamos ficar fechados. Já tem data prevista de quanto tempo não, né? Ainda não, nós estamos fazendo levantamento ainda dos danos, muito recente, aconteceu tudo ontem, no período da tarde, e à noite também tivemos alguns ventos e chuva. Então, como foi muito recente, não tinha como fazer o levantamento ontem ainda, tivemos que esperar o tempo melhorar. Nós vamos fazer o levantamento para saber, de fato, quanto tempo vai levar ainda para essa manutenção e limpeza da Prainha. Tá bom, muito obrigado. Só para a gente já dar uma amostra, se puder pegar ali para nós, olha, se puder pegar ali para nós aquele tronco ali, aquela árvore, onde fica o estacionamento dos carros, né? Se tivesse um carro aqui no local, com toda certeza, teríamos um acidente envolvendo a árvore e o carro. Então, por isso, dessa manutenção, já fomos citados aqui, que não se sabe o dia previsto para a volta, os atendimentos ao público, mas vamos fazer da melhor forma possível, vamos buscar aí para saber de tudo o que possa acontecer.